Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Marielita do canal de Bem Com a Vida. Pra você que tá chegando aí no canal, fique à vontade, tá bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma limpeza básica que eu fiz aí na sala, gente. Eu tô aqui, ó, capiruca do Brasil. O Brasil tá fora da Copa, né? E é a hora, gente, de guardar as coisas da Copa, né? O Brasil perdeu, não foi dessa vez. Vamos aguardar aí, ó, as próximas Copas, né? Quem sabe um dia, né, gente? Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui a gaveta, ó, que tá com algumas coisas do Brasil. E eu vou guardar essas coisas. O Brasil perdeu, como eu falei. Teve pessoas que chorou, que não sei o quê. Gente, eu não chorei. Na verdade, assim, eu nem assisti o jogo praticamente. Eu tava sozinha em casa, acabei organizando a cozinha, lavando a cozinha, fazendo outras coisas. E larguei esse negócio de jogo pra lá. E aí, como eu vi que tava tudo muito quieto, já tinha se passado horas e horas, né? Ninguém soltou fogos, nem nada. E aí que eu fui ligar a TV, eu vi lá que o Brasil já tava, ó, fora, gente. Então, gente, é vida que segue, né? Agora vamos aí, vai chegar o Natal, final do ano. E a vida continua, né? Vai ter outras Copas por aí. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, na gaveta, gente. Deixa eu virar aqui a câmera, tá bom? Olha aqui, gente. É, não deu nem tempo de fazer vídeo com esse chapéu, né? Porque o Brasil foi eliminado. E esse daqui também, gente, ó. Não deu, né? Então, agora é hora de guardar tudo isso. E esperar aí, ó, a próxima Copa, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo organizando a sala, tá bom, gente? Então, bora pro vídeo. Então, gente, pra limpar o chão da sala, eu vou tá usando detergente neutro e vinagre, gente. Vinagre de álcool, tá bom? Então, ultimamente, eu tô usando bastante vinagre pra tá limpando as coisas. E, ah, que boa, eu uso assim muito de vez em quando, gente. Eu até comprei uma, né? Pra deixar aí, porque de vez em quando eu jogo no banheiro. Mas, ultimamente mesmo, eu tô usando o vinagre bastante, tá bom? Então, aqui eu tô jogando na sala, diretamente no piso. Gente, tô jogando direto no piso, por quê? Esse piso é bem antigo, não tem nenhum problema de manchar o piso. Se o seu piso é piso novo, é porcelanato, você tem que ver qual produto que você deva passar no seu piso, tá bom? Nunca você joga o produto diretamente no piso, tá bom? Então, você pode fazer assim, diluir na água. Se você for misturar duas coisas, dois produtos, você dilui na água e aí você pode jogar no piso. Por que você não pode jogar diretamente no piso? Porque você pode manchar o teu piso, tá bom? Como esse piso aqui é velho e eu tenho a pretensão, assim, de trocar um dia, né? Se Deus permitir. Então, não tem nenhum problema, gente, dele ficar manchado, tá bom? Por isso que eu já joguei diretamente. Mas, não aconselho fazer isso. Se você reformou a tua casa, colocou piso novo, não jogue nenhum produto diretamente no piso, porque pode manchar, viu, gente? Aqui eu joguei o vinagre detergente e vim com um pouco de água e fui esfregar aí, ó, esse chão, gente, que tava bem sujo mesmo. É, na verdade, eu gosto de fazer isso aí quando não tem, assim, sofá na sala e não tem, assim, muito móvel, gente. Só fica ali aquela rack pequena que eu tenho, que tá com a TV, e aí ela fica na sala. Aí, geralmente, eu jogo água mesmo de puxar com rodo, mas como o sofá tava na sala, eu não teve como fazer isso. Aí, aqui, eu puxo essa espuma e vou pegando com o pano e vou jogando, e vou enxaguando o pano na pia do banheiro, gente. Porque como o tanque fica lá nos fundos, então, pra não ficar andando pra lá e pra cá, eu já faço isso aqui tudo na pia do banheiro. Eu já vou enxaguando o pano lá. Depois de terminado, é só higienizar a pia do banheiro, ou também você pode estar usando um balde, gente. Aqui, não tá dando pra ver, mas essa espuma ficou, assim, ó, bem encardida. O vinagre, ele é ótimo pra limpeza, se você puder deixar o piso de molho um pouquinho, pra tá limpando aí o rejunte, gente. Aqui, no meu caso, como esse rejunte já tem muitos anos, ele tá bem, assim, encardido, gente. E não limpa mais, viu? Já joguei água sanitária, já joguei vinagre, ele não limpa mais. Pelo menos, com esses produtos que eu uso aqui em casa, ele não limpa. Agora, tem um produto que ele limpa bem, rejunte, que você pode comprar. É que por aqui, eu não achei ainda, gente. É o nome dele, se eu não me engano. É um produto que se chama Azulim, parece. Ele vem numa embalagem azul, parece. É por aqui, eu não achei esse produto. Talvez você vai achar em mercado grande. E dizem que ele custa aproximadamente cinco reais e pouco, gente. Não é muito caro, não, tá bom? Aqui, eu tô limpando a mesa. Tirei o pó. E só foi isso, gente. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo. E tchau, fui, fica com Deus. Tchau! Tchau! Tchau.